Olá, boa tarde. Começa daqui a pouco a cerimônia de início das obras da segunda etapa do perímetro irrigado de tabuleiros litorâneos em Parnaíba, no Piauí. A NBR traz para você todas as informações. Nessa cerimônia vai ser emitida a ordem de serviço para a expansão dessa área irrigada. O repórter João Pedro Neto vai conhecer de perto esse projeto e mostra para a gente os detalhes. Esse daqui é o chamado perímetro irrigado de tabuleiros litorâneos no Piauí, uma área rural numa região de seca do norte do estado, que é abastecida por um sistema de irrigação que capta a água do rio Parnaíba e distribui para dezenas de propriedades rurais da região, como essa daqui. Apesar de chover de forma irregular, essa área tem tido grande produção agrícola, especialmente de frutas durante todo o ano, impulsionada por essa rede de canais, adutoras e estações de bombeamento do perímetro irrigado. O agricultor familiar Antônio Lúcio está aqui há cerca de 15 anos, vai contar para a gente um pouco como é que é produzir aqui na região. Qual é a diferença de produzir nessa área do chamado perímetro irrigado, seu Antônio? Olha, a diferença é muito grande. É para mim que trabalhei vários anos de sequeira, lugar que não era irrigado, e hoje eu estando em uma região que é totalmente irrigada, que você permite com que você possa produzir o ano inteiro, e isso para a gente é muito importante. Então, isso deixa com que a gente possa ter a garantia tanto da produção como também de manter o emprego direto aqui na região. E o que o senhor encaminha, de que forma o senhor encaminha aí essa produção? Qual a destinação? Nós temos uma empresa que ela é situada em Ubajara, Ceará, que é uma empresa multinacional que compra toda a nossa acerola verde, e a madura a gente vende para as fábricas aqui, tanto da região de Parnaíba, Terezina, Maranhão, e a macaxeira que a gente produz e a goiaba a gente vende para o mercado, e no caso do restante a gente faz a farinha, faz a pulpa, e vende também a limbalada, a vácuo para a rede de supermercado. Então, esse perímetro irrigado acaba gerando também muita renda, muito emprego aqui para a gente? Com certeza, você não tem a dúvida que antes aqui o povo da região não tinha emprego. Hoje você tem aí um absurdo de emprego gerado aqui na região. A primeira etapa desse projeto de perímetro irrigado aqui do Tabuleiros Litoranos no Piauí, ela já está implantada há vários anos. Esse projeto vai ser expandido e a expectativa é que quando a segunda etapa estiver totalmente em operação, pelo menos 300 pequenos produtores rurais aqui do Piauí devem ser beneficiados. De Parnaíba, no Piauí, João Pedro Neto para a TV NBR. E o João Pedro está agora no local da cerimônia em que será emitida a ordem de serviço para as novas obras. E tem mais informações ao vivo. João Pedro, boa tarde. Oi, Alessandra, boa tarde a você e a todos que nos assistem. Exatamente, Alessandra, eu falo aqui de Parnaíba, no norte do Piauí, onde daqui a pouco começa essa cerimônia aqui de assinatura da ordem de serviço para a retomada da segunda etapa das obras do projeto chamado, que a gente está explicando aí, o projeto chamado de perímetro irrigado de Tabuleiros Litoranos. Vai ter a participação essa cerimônia, vai ter a participação do presidente Michel Temer, que já está a caminho. Essa cerimônia, portanto, deve começar daqui a pouco por aqui. Já está tudo pronto, Alessandra. Então, vamos explicar um pouquinho mais o que é esse projeto. É um projeto de infraestrutura de irrigação que capta a água do rio Parnaíba e distribui aí para dezenas de propriedades rurais de pequenos agricultores. Também tem uso por empresas através de uma rede de canais, mais de 10 quilômetros de canais, adutoras, estações de bombeamento. E isso nessa região aqui de Parnaíba, também no município de Bom Princípio, e Buriti dos Lopes. E aí permite que essa população aí, dezenas de famílias de produtores, pequenos produtores, pequenos agricultores familiares, possam produzir durante todo o ano, o que gera emprego e renda aqui para a região. A gente lembra que é uma região seca, que tem chuvas irregulares. Então, permite essa irrigação, permite que essa produção aconteça durante todo o ano, especialmente de frutas, muito forte aqui a produção de frutas, especialmente a acerola, que é consumida aqui pelo mercado local e também vai para exportação. Então, esse projeto, a primeira etapa desse projeto, ela já está em operação há vários anos, beneficiando aí a população local. E aí a segunda etapa, ela estava com as obras paralisadas há alguns anos. Essas obras, portanto, elas vão poder ser retomadas aqui, a partir dessa assinatura, dessa ordem de serviço. A expectativa é que mais de 300 famílias, outras famílias de produtores rurais aqui do norte do Piauí, sejam beneficiadas. Mais de 300 famílias de produtores rurais. Então, como eu falei, Alessandra, o presidente Michel Temer, ele chega, está a caminho, chega daqui a pouquinho e essa cerimônia vai começar, então, em alguns instantes. Volto com você aí no estúdio, Alessandra. Obrigada, João Pedro, pelas informações. Um bom trabalho para você aí em Parnaíba, no norte do Piauí. Aí a gente volta com você mais tarde com mais informações. E hoje, pela manhã, foi inaugurada mais uma etapa de outra grande obra hídrica. Foi acionada a estação de bombeamento EBI 3, do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco, na cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Quando as obras estiverem totalmente concluídas, o projeto de integração do Rio São Francisco vai levar água a 12 milhões de brasileiros. Você vai conhecer agora os detalhes desse projeto. O projeto de integração do Rio São Francisco é uma obra hídrica de grandes proporções. A água é retirada de dois pontos de captação do Velho Chico e levada pelas estruturas construídas por um total de 477 quilômetros, chegando aos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Ao todo, 390 municípios e 12 milhões de pessoas serão beneficiados. O projeto conta com dois eixos. Um deles, o Eixo Leste, foi inaugurado em março de 2017 e atende 168 municípios. Há seis estações de bombeamento, cinco aquedutos, um túnel, uma adutora e 12 reservatórios, que fazem parte deste eixo, estão em pré-operação, que é a fase de verificação dessas estruturas e dos equipamentos eletromecânicos. O Eixo Norte tem 95% das obras concluídas e inaugura sua terceira estação de bombeamento. A previsão é que a água do Rio São Francisco percorra toda essa etapa ainda em 2018. O Eixo Norte vai abastecer 223 municípios e mais de 7 milhões de habitantes. As obras do projeto de integração do Rio São Francisco levam emprego aos moradores da região e a expectativa de uma vida melhor com a chegada das águas do Velho Chico. Quem mostra para a gente é a repórter Luana Karen. O milho para as galinhas não falta. Já a água, por enquanto, só da cisterna. Fátima mora no Sertão Pernambucano há mais de 40 anos. Com o início das obras do projeto de integração do São Francisco, teve de sair do lote onde vivia para deixar o rio passar pelo terreno. Hoje, mora numa casa construída pelo governo federal. Hoje, viver numa casa assim, saber que é minha, no canto que eu morava. Porque a gente fica, porque é um sonho da gente. Eu mesma dizia direto, eu tinha vontade de eu morar num canto assim, uma casa grande, sem degrau, porque lá a casa não tinha canto da pessoa fazer sem batente, sem nada. Tinha que ter batente, era muito esquisito. Aí eu tinha vontade. Graças a Deus que realizei meu sonho. Agora, para a alegria ficar completa, é só a água do Velho Chico chegar na torneira de casa. Tomara que ela desça para cá, para nós plantar verdura aí nas belas dos canais. A entrega de mais uma etapa do eixo norte do projeto de integração do São Francisco aproxima o momento dessas águas chegarem a quem mais precisa. A terceira e última estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do rio São Francisco vai elevar a água a 90 metros de altura, o equivalente a um prédio de 30 andares. Vencida esta etapa, a água do Velho Chico seguirá com a ajuda da gravidade até Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O eixo norte começa com a captação da água em Cabrobó, também no sertão pernambucano, e segue ao todo por 260 quilômetros. O custo apenas desse trecho foi de cerca de 30 milhões de reais. Ao todo, o eixo norte está orçado em 5 bilhões e 800 milhões de reais. Quando pronto, vai oferecer água a mais de 7 milhões de pessoas em 223 cidades nordestinas. Hoje, a cargo do Ministério da Integração está a construir os eixos norte e leste. O leste já está em operação, em fase de teste, e o eixo norte nós estamos colocando em fase de teste de operação. A disponibilização dessa água até chegar à torneira do consumidor, essa obra, o PISF, é responsável no momento por entregar essa água aos estados. E os estados serão responsáveis pela capitalização de distribuição dessa água. As companhias estaduais de saneamento serão responsáveis por captar a água no eixo do PISF e entregar ao consumidor. Mas antes mesmo do projeto ficar pronto, já realizou um sonho de Breno, o do primeiro emprego. Há seis meses, ele trabalha na construção da estação de bombeamento. A gente acaba sendo privilegiado, né? Você sabe que futuramente você vai ver toda essa barragem cheia aí, passar para os seus filhos, seus netos, que você já trabalhou aqui e tudo. E ver também chegando a água para o povo é uma coisa maravilhosa, né? Fica muito feliz. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações sobre a emissão da ordem de serviço para o início da obra da segunda etapa do perímetro irrigado de tabuleiros litorâneos em Parnaíba, no Piauí, daqui a pouco. Você também confere na nossa programação as informações sobre a estação de bombeamento EBI-3 do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco, que foi acionada hoje na cidade de Salgueiro, em Pernambuco. A gente traz para você todas as informações. Continue na NBR e a TV do Governo Federal.